E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark World, o vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso aqui galera, vamos buscar o nível máximo do Tubarão Baus e vamos com tudo galera, vamos voltar aqui, vou gastar os itens aqui, se eu não me engano dá pra utilizar somente 3 galera, então vamos lá, vamos gastar aqui detector, vamos gastar o ima aqui, vamos equipar com ima de ouro, equipar com mascote gigante e vamos equipar aqui com hipnotizar galera, é vamos equipar aqui, opa isso aqui o que? Vamos ver aqui, vamos ver aqui, obtenha 4 pontos quando estiver morrendo, opa vamos equipar isso aqui, beleza, esses 4 aqui galera e vamos partir com tudo pra tentar bater o nosso recorde galera, vamos tentar bater o nosso recorde e buscar o nível máximo desse Tubarão aqui, valeu galera? Valeu galera, premiação aí ó, ganhamos 500 de ouro aí ó, você coletou 7 litros, obrigado, parabéns, beleza, show de bola, olha aí só 10 geminhas aí, fizemos 20%, que vergonha, galera, quero pedir mil desculpas aí pra vocês, eu não tô conseguindo, opa tem um eventozinho aqui, que evento é esse? Arbo, beleza, equipe Tubarão Maco para participar, não, não vou, não vou nesse desafio, oceano da Arábia, oceano gelado, vamos o oceano pacífico, galera, vamos invadir o pacífico aqui e vamos com tudo, vamos com violência, vamos partir agora galera, vamos com tudo agora, então galera, pedi mil desculpas por não estar conseguindo responder os comentários de vocês, eu chego cansado do trabalho, corro pra gravar o vídeo, editar, fazer capa, porra, Eu levo o dia todo galera, eu levo o dia todo, e acordo de manhã eu tenho que trabalhar, beleza, e chego de noite do trabalho pra poder gravar, espero que vocês entendam, então deixa o like aí, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, se inscreve no canal, você que não é inscrito, beleza, e vamos aqui, vamos partir com tudo aqui galera, vamos partir com tudo aqui, vamos ver se a gente consegue deixar ele no nível máximo nessa gameplay aqui galera, nosso objetivo é tentar deixar ele no nível máximo aqui, entalou ali, opa, vamos lá, vamos lá que tá entalando as paradas ali, show de bola, Beleza galera, vamos de ponta a ponta nesse tubarão aqui, vamos buscar a letra aí, show de bola, beleza, eu acho que só ativa esse recurso aqui que eu coloquei aqui, quando fica na febre galera, olha isso ó, não vem na nossa direção, vamos lá, vamos com tudo aí, vamos ver se a gente consegue pegar uma letra aí ó, beleza, show de bola, desce aqui ó, pega esse tubarãozinho aí ó, vamos ver o mapa aqui galera, pra gente não perder tempo aqui ó, tem uma letra H ali, aqui tem dois baús, letra Y pra lá, tem a letra G lá em cima, outro baú, é bonito, Galera, tá bonito aqui hein galera, então vamos descer por aqui ó, cadê nosso tubarão, vamos descer por aqui, vamos pegar a letra H ali, depois a gente pega descendo ali ó, beleza, vamos lá, cadê a letrinha, pegamos a letra H, pegamos o baleão aqui logo, sinistrão, febre de ouro galera, febre de ouro, olha isso, moleque, beleza, na febre de ouro ele vem ó, na febre de ouro ele vem, vem na minha direção, vem na direção do papai, vem, show de bola aí, só pega o baúzão aí, beleza, Beleza, vamos lá, vamos lá, não fizemos muito ponto, mas tá maneiro, cadê, desce aqui pra gente ver se tem alguma coisa pra cá, tem alguma coisa pra cá, beleza, quebra aí ó, tem outro baú aí, quase a gente deixa passar aqui, e vamos lá galera, vamos lá, que eu perdi aqui ó, já tô com dois baús aqui ó, a letra Y ali em cima, e depois a gente vai lá pra lá pegar aquela reparada lá, vamos lá, vamos subir, show, pega aí ó, explode aí, caí na letra Y mesmo, não tá nem aí, opa, não quero cair aqui não, pega esse tubarão branco aí de vacilação aí, e vamos descer aqui galera, vamos com tudo, Vamos lá, vamos lá, deixa o like de vocês aí galera, deixa no comentário aí quem joga esse jogo aqui ó, pra fortalecer aí, fechando com a gente aí, beleza, conto muito com o apoio de vocês, vamos lá, vamos subir aqui, beleza, vamos que vamos galera, vamos que vamos, opa, tô outra febre de ouro, beleza, Ah, vou ficar aqui, rapaz, ele vem na nossa direção galera, olha aí, é muito top, é top demais cara, é top demais, beleza, show de bola, acabou a febre de ouro aqui ó, vamos subir aqui, vamos pegar tudo aqui que tem direito aqui ó, pega esses humanos aí, beleza, show, sobe aí, opa, opa, pega aí o jatispi ali ó, pega a gaiola aí ó, sapeca a gaiola de novo, febre de ouro galera, Tá bonita a parada, tá ficando top, volta aqui, desce, desce, tem que pegar tudo que tem direito aqui galera, tem que pegar tudo que tem direito aqui, vamos que vamos galera, olha a nossa pontuação, com dois minutos de gameplay cara, com dois minutos de gameplay, vamos subir aqui, Pra gente poder pegar o baúzinho que tem aqui ó galera, olha o baúzinho é do outro lado então, pegou a gema aí, pegou a gema, show, show de bola, vamos lá, vamos ver aqui se o baú é aqui ó, atravessa aqui, beleza, pô, curti hein galera, eu curti esse tubarão aqui, esse mascote aqui, tubarão, opa, pegamos, show de bola, é moleque, o bichinho é carne de pescoço, cara, o bichinho é carne de pescoço, pega tudo aí ó, pega esses tubarões aí, se abre de ouro, beleza, Ah moleque, aí sim, aí sim, cai ó, desce aqui, cadê, 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 desce aqui ó, pega tudo que tem direito aqui ó, pega tudo que tem direito aqui, que aqui é tudo nosso, pega o baleão aí ó, galera aqui, ihihihi, moleque, show de bola cara, show de bola, na moral, tô curtindo demais esse tubarão aqui, pega ele aí ó, show, vamos ver aqui galera, vamos ver se a gente limpou, vamos passar pra lá, vamos ver, galera, dica que eu dou pra vocês, comprem o mapa, comprem o mapa, vamos ver aqui ó, tem um baú lá e outro baú lá embaixo, show, vamos direto galera, vamos direto, as letras tá ali, pô, na melhor parte do jogo elas estão, ih, esqueci que aqui não passa, cerra ele, cerra ele, show, febre de ouro, galera, que isso, ha ha ha, moleque, caí no lugar errado aqui ó, beleza, vamos atravessar aqui, sobe, passa, ih rapaz, não é aqui, é aqui ó, cadê, é aqui ó, isso garoto, opa, quase que eu caio de novo, cara, quando a gente começa a fazer uma pontuação aí, vem logo a bomba ali ó, pra se ferrar a gente, hein galera, já viu, já reparou essa parada aí ó, explodimos logo ele de cara, nem encerramos ele, explodimos que aqui a gente é insano aqui, e vamos que vamos galera, vamos subir aqui, caraca, tá cheio de bomba aí mano, tem que vir a mega febre galera, tem que vir a mega febre aqui, pra gente poder pegar, uuuh, moleque, show, olha isso, beleza, vamos lá, vamos pegar esse tubarãozinho aqui, vamos ver se a gente tá no caminho certo galera, caí na bomba aqui, dei mole, rapaz, é muita bomba cara, quero ver quando vier a mega febre de ouro, se vai ter essas bombas todas, cara, é isso que eu quero ver ó, vou acabar morrendo aqui pra essas bombas aí ó, vamos lá, vamos descer aqui ó, beleza, pega esse palhaço aí, show, pegamos a letra aqui ó, beleza, falta uma letra só hein galera, falta uma, vamos quebrar esse, boa, boa, ih moleque, agora quebramos tudo, quebramos tudo aqui ó, quebramos tudo, moleque, olha isso galera, olha isso, beleza, ele ficou gigante aqui ó, ficou top, eu não vi nem pegar a letra ali, pra ele ficar gigante assim galera, mas tá maneiro ó, febre de ouro, show, pega ali ó, ferrou ele, rapaz, que que é isso, esse bichinho insano é louco, vamos lá, vamos lá contra a mão aqui ó, vamos lá, vamos lá contra a maré aqui, vamos pegar tudo aqui, nem direito galera, mega febre galera, mega febre, sobe garoto, sobe que é tudo nosso, é tudo nosso, pega tudo aí ó, ih moleque, essas bombonas tinham que vir na nossa direção hein galera, tinha que vir na nossa direção aqui ó, ih moleque, que isso rapaz, top demais, pega ele, pega ele, pega outra bombona aqui ó, pega ele, rapaz, vem, vem, vem pra cá, vem, vamos com tudo, galera, pontuação que nós estamos fazendo, rapaz, tá top demais, galera, moleque, show de bola galera, show de bola, beleza, fizemos 21k de ouro, vamos, vamos devagar aqui ó, vamos pegar mais letra aqui galera, tem a letra N, a letra G, tem um baú aqui embaixo, aqui vamos descer aqui, vamos pegar esse baú aqui logo aqui ó, e vamos, depois a gente vai na letra N e na letra, aqui ó, show, vamos pegar tudo que tem direito ali, a gente vai tentar fazer mais uma, mais uma busca por letras galera, vamos lá, beleza, show, pegamos outra letra, pegamos mais duas, beleza, isso aí galera, isso aí ó, sobe aí, ah, quase que se eu caia ali eu morro, não tem jeito, se eu caia ali eu morro, pega ali ó, pegamos a letra ali galera, vamos fazer uma febre de ouro aqui ó, vamos fazer uma febre de ouro aqui ó, cai aí ó, isso, vamos fazer a febre de ouro aí ó, que aqui é tudo nosso galera, se cair na febre de ouro aqui ó, 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 que lindo galera, ah, 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 moleque, o bichinho é insano, insano mesmo, pode aí ó, vamos lá, vamos lá, vamos pegar tudo aqui ó, beleza, sobe, sobe com força total, e aqui, tem um baúzinho aqui hein, tem um baúzinho aqui, eu sei que tem um baú pra cá, cadê, vamos ver se é aqui embaixo aqui, aqui ele aqui ó, completamos cinco baús, opa, baú completado, show de bola, mais cem de ouro aí, vamos descer aqui ó, vamos descer aqui, vamos fazer uma febre de ouro aqui, caí na bomba aqui galera, caí na bomba aqui, peguei esses, opa, subimos de nível, nível máximo galera, show, objetivo completado, agora vamos entrar aí ó, deixa essas paradas pra gente, direito de completar essa parada de ouro aí, beleza, show, febre de ouro galera, sobe aí, sapecando tudo que tem direito, sobe, ah, 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 moleque, não tem mais nada, já limpamos tudo que tem aqui galera, já limpamos tudo que tem aqui, vamos lá, show, desce aí ó, opa, foge daí da parada, galera, o bichinho tá insano, tá insano mesmo, vamos com tudo hein galera, vamos com tudo que aqui é tudo nosso, vamos pro lado de lá, vamos ver aqui galera, vamos ver a letra, tem a letra R, cadê as letras, cadê as letras, letra U, letra Y lá embaixo, cara, a gente tem que pegar a letra R e a letra U, a gente deixa essa letra aqui pro final galera, deixa essa letra aqui pro final, se não vai dar ruim, a gente tem que pegar essa letra aqui, lá não tem nada galera, lá não tem nada, pega aí umas paradinhas ali ó, o cara ainda flicou na gente aqui, vamos morrer galera, vamos morrer, vem comida pra gente, vem comida, pega esse, humm, ele pegou na nossa frente, ah, pegamos a letra R, que droga hein, que droga, pegamos a letra R ali no lugar errado, explodir aqui, rapaz, nossa pontuação caiu hein, pensei que a gente tava bem na fita aí com a pontuação aí, paramos de somar pontos aí, beleza, vamos lá, vamos com tudo aqui, show, pega tudo aí ó, vamos pega tudo, vamos até o final lá, desce aí, vamos por baixo aqui, que aqui é tudo nosso galera, aqui é tudo nosso, vamos por cima aqui, agora nós pegamos a pedra, tem que ser por cima né galera, tem que ser por cima, olha isso rapaz, que que é isso meu Deus do céu, ah, moleque, que lindo, que lindo, galera, pegamos tudo que tem direito ali rapaz, vamos lá, o jaspe tá sinistro hein cara, esse tubarão jaspe aí é muito top, beleza, vamos lá, vamos até o final, vamos descer aqui ó, opa, não, pega aí, pega essa disparadinha aí, caraca, tá caindo ali direto, putz, pega aí ó, beleza, show, os tubarões aí ferram a gente galera, eles comem a porra toda aqui ó, deixa nada pra gente, até o outro tubarão ali, eles pegam cara, impressionante isso, desce aí ó, pega o tubarão branco, pegamos o tubarão branco, pega, rapaz, eles pegam tudo, pô, caraca, vou morrer aqui galera, febre de ouro galera, febre de ouro, pega tudo que tem direito aí ó, pega tudo que tem direito aqui, que é tudo nosso, sobe aí beleza, vamos lá, vamos ver aqui ó galera, vamos ver aqui ó, pega aí ó, show, pô, febre de ouro, mega febre só veio uma vez hein galera, que isso, impressionante hein, podia ter vindo mais vezes hein né, opa, veio febre de ouro de novo rapaz, que isso, pega tudo aí ó, beleza, show, é moleque, cadê, desce aí, vamos ver onde tá a outra letra aqui ó, toma uma febre de ouro ainda, desce por aqui ó, acabou, acabou a febre de ouro, beleza, show, ah não, ah não, ah não, vamos ver aqui a outra letra, a outra letra tá aqui hein galera, a outra letra tá aqui, entra aí, salvou aí, beleza, show, vamos subir galera, vamos subir, vamos morrer aqui, não, vamos morrer aqui não, pega comidinha aí ó, beleza, pegamos uma bombinha aqui, cadê, 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 rapaz, passei trincando ali, beleza, vamos lá, vamos pegar esses humanos aqui ó, beleza, show de bola, eu sei que a outra letra tá por aqui hein galera, a outra letra tá por aqui, pegamos a letra, agora o que a gente vai fazer galera, o que a gente vai fazer, vamos atravessar pro lado de cá, vamos pegar tudo que tem direito aqui galera, vamos pegar tudo que tem direito aqui, vamos atravessar pra cá, que aqui é cinista, agora, agora a gente vai cair na parada top hein galera, agora a gente vai cair na parada top, febre de ouro aqui, beleza, rapaz, pega tudo que tem direito aí, pega tudo que tem direito, ihihihi, moleque, olha isso cara, olha isso, rapaz, é lindo, é lindo, é lindo, faz esse tipo de pontuação aqui, vamos lá, desce, sobe aqui ó cara, estão passando direto as paradas aqui, olha isso, os caras estão pegando nada, febre de ouro, beleza, show, febre de ouro, hum, entramos no lugar errado, que isso galera, que azar ferrado da gente cara, olha isso, pega aí ó, vamos cair na piscina, vamos cair na piscina aqui, que a piscina tá disparada de ouro aí, ah, não voa não, não voa não, vamos lá galera, vamos lá, vamos lá, pega tudo aí ó, show, isso garoto, isso aí ó, mega febre de ouro, vai, sai, anda do lugar, beleza, show, show de bola, rapaz, o bicho tá insano na mega febre de ouro aí ó, beleza, pega aqui ó, pega tudo aqui ó, tinha que puxar esse bombão né galera, tinha que puxar esse bombão na mega febre de ouro, tinha que puxar eles, beleza, tubarão branco aqui ó, sapecamos eles aí, ele vem com um parado em cima da gente aqui, vamos lá, vamos pegar e encerra ele com tudo aí galera, rapaz, top demais né galera, top demais, beleza, show, vamos por cima aqui galera, vamos por cima, pegar esse tubarão branco aqui ó, sapeca ele, sapeca ele, que é tudo nosso galera, é tudo nosso, pega aí o, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha isso, pega tudo que tem direito aí galera, pega tudo que tem direito aí, rapaz, ele vai com um monstro mesmo, ele é um monstro né, olha isso, pega aí os humanos aí, beleza, show, caraca, que isso moleque, explode todos, explode todos, show de bola, vamos lá até o final lá, vamos ver se tem as paradas lá, pega ali, vamos voltar aqui, pegar esse tubarão aqui, caraca moleque, cara, eu não peguei ele, que isso, pega aí ó, vamos lá, vamos até o final, pega o tartarugão, beleza, show, cai aí boneco, cai aí ó, pega tudo aí que tem direito, cardume, vamos lá, vamos por tudo lá, que eu sei que aqui tem aquele aparada de ouro, olha isso galera, febre de ouro de novo, show, vamos descer com tudo, vamos descer com tudo, que aqui é tudo nosso, o bom cara, que a gente puxa tudo pra gente né galera, olha isso, ah moleque, tá lindo, tá lindo essa gameplay, outra letra, beleza, serra ele no meio, serra ele no meio, beleza, show, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo galera, vamos com tudo que é tudo nosso aqui, é tudo nosso aqui, vamos lá, outra letra aqui, rapaz, 19k de ouro, rapaz, a gameplay tá longa, mas tá bonito, tá bonito, olha isso, desce aí ó, desce aí que a gente precisa pegar as paradas aí, pegamos o mano ali, beleza, show, vamos de novo até o final lá, pra gente poder ver se a gente consegue alguma coisa aí sem morrer galera, sem morrer, eu esqueci de botar o propulsor aqui, vamos lá, vamos lá, vamos com tudo aqui, tudo que vem, tudo tem que vir pra gente aqui galera, tudo tem que vir pra gente aqui, porque a gente que domina essa parada aí ó, olha isso, explode, pega ele, beleza, serra ele no meio, outra febre de ouro galera, que isso, mas cadê as paradas, vem as paradas pro papai, vem, vamos que vamos galera, até essa aqui ó, tem a gente parada aqui ó, rapaz, não veio nada galera, não veio nada, só veio a letra ali ó, estamos com mais uma letra hein galera, estamos com mais uma letra, vamos por baixo, vamos pegar esse tubarão ali, já pegaram já, não deixaram nada pra gente, pega aí ó, show, serra ele, beleza, ih moleque, tomo bem, tomo bem na fita hein galera, eu não lembro qual foi o nosso outro recorde, rapaz, quase que eu caí ali cara, quase que eu caí de novo, pega ele, pega o humano ali, beleza, show, pega tudo aqui ó, tudo que tem direito aqui é nosso, tudo que tem aqui no oceano é nosso galera, é nosso ó, olha isso, ih 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 ih, que isso, olha, que lindo galera, que lindo, estamos arrastando tudo, estamos arrastando tudo mesmo, até a gema a gente pegou aqui galera, tem uma parada ali que a gente não passou ainda, é aqui pelo cantinho aqui baixo, aqui, nós não pegamos ainda, vamos lá, vamos subir, vamos devagarinho aqui galera, que acontece, nós estamos limpando as paradas muito rápido, e não estamos conseguindo pegar as paradas aqui, valeu galera, pega aí ó, beleza, cadê, desce aqui ó, não desce aqui ó, tem que descer aqui ó, outra, outra letra aqui ó, tem que descer aqui ó, isso, isso que eu queria entrar aqui, que eu não tinha vindo aqui ainda, beleza, vamos lá, vamos com tudo aqui ó, show, show de bola, rapaz, pega ele aí, ferra ele no meio, boa rapaz, aqui dá, aqui, outra letra galera, galera, falta uma letra, completamos a letra aqui galera, completamos, sobe, sobe com tudo, sobe com tudo, destrói tudo aqui, que é tudo nosso, ficamos gigante galera, de novo, três vezes, moleque, três vezes, beleza, febre de ouro aí ó galera, febre de ouro, olha isso, pega tudo aí ó galera, pega tudo aí ó, caraca, eu não queria vir aqui por cima aqui galera, mas, não tá caindo bem aqui na fita, disparado o tubarão, não tá caindo bem aqui na fita aqui ó, não passa aqui, rapaz, eu fico muito puto, quando caio no lugar errado cara, olha isso, vamos lá, vamos lá, pega tudo aí ó, show, show de bola, desce, tá bonito, tá bonito, estamos fazendo a pontuação top aqui galera, estamos fazendo a pontuação top, o jogo tá pra gente, o jogo tá pra gente, não cai ali nessa torada ali, vamos morrer galera, galera, morremos, vou encerrar o vídeo, porque galera, tô cansado, malandro, batemos o recorde de ouro, 52k, mais os bônus galera, olha isso aí, mostrar, novo recorde, batemos o recorde aqui galera, 22, batemos o recorde? Batemos o recorde, show de bola, 55k de ouro, meu Deus do céu, que top galera, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto, abração, foi!